Olá, estamos de volta com o repórter NBR, com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer dá posse hoje ao novo ministro extraordinário da segurança pública, Raul Jungmann. E nós vamos saber mais informações com a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto. Oi, Gabi, é com você. Oi, Thaisa, é isso mesmo. O ministro Raul Jungmann toma posse no Ministério Extraordinário da Segurança Pública, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Participam da cerimônia ministros, parlamentares e outros convidados. Até ontem, Jungmann era titular do Ministério da Defesa, que passa agora a ser comandado pelo general Joaquim Silva Iluna, atual secretário-geral do Ministério. A nova pasta vai comandar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Departamento Penitenciário. A criação do novo ministério foi anunciada ontem, dez dias após a intervenção federal no Rio de Janeiro. O ministério vai ser o principal canal de interlocução do governo federal com o interventor general de Exército, Braga Neto, no Rio de Janeiro e com os demais estados. Segundo a medida provisória que criou o ministério, compete a pasta coordenar e promover a integração da segurança pública em todo o território nacional e em cooperação com os demais entes federativos. E, Thais, também nesta terça-feira, o general Braga Neto deve apresentar o plano de segurança para o Estado. Agora, pela manhã, o general recebe a imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro. Thaisa. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. Bom trabalho para você. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, disse em São Paulo que o satélite geoestacionário vai permitir a fiscalização de 100% das fronteiras do país, o que vai fortalecer o combate ao tráfico de armas e drogas. Lançado em 2017, o satélite recebeu 3 bilhões de reais em investimentos do governo federal. O primeiro convênio já firmado com o Ministério da Defesa, que vai permitir ao Ministério da Defesa monitorar 100% das fronteiras brasileiras. Vocês devem imaginar o que significa esse monitoramento. A qualidade que vai ser trazida para as operações do Ministério da Defesa. Mais eficiência no combate ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, ao contrabando. Mais eficiência, portanto, na ação do Ministério da Defesa em favor dos brasileiros para que tenha um país mais seguro. E o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas vai levar também internet banda larga para todas as escolas e hospitais públicos do país. De acordo com o ministro Gilberto Kassab, a medida vai trazer melhoria na gestão e atendimento da população nos setores de educação e saúde. Vai permitir ao governo brasileiro levar em pouquíssimo tempo banda larga para todos os equipamentos, todas as escolas públicas do Brasil. Já começa no presente ano, já fomos contratados pelo Ministério da Educação para em 2018 levar banda larga para 7 mil escolas. E será assim anualmente até cumprirmos essa missão. Um convênio semelhante foi firmado com o Ministério da Saúde, levando também banda larga para todos os equipamentos. Vocês imaginam o que significa em termos de eficiência na gestão desses equipamentos. Controle de estoques, custeio, diagnósticos que poderão ser feitos remotamente em qualquer cidade. Do Acre, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, a mais longínqua cidade, ela poderá fazer, qualquer que seja o médico, uma análise compartilhada com os melhores hospitais de qualquer canto do Brasil, trazendo também eficiência no atendimento às pessoas. Por mais humilde que elas sejam, elas vão contar com esse importante instrumento. Música